A seguir, você irá descobrir se a Calunga planta emagrece. Entretanto, antes disso, precisamos saber o que é essa planta e entender para que serve, não é mesmo? Pois bem, o nome científico da planta Calunga é Aristoluchia simbifera. Entretanto, ela também pode ser conhecida pelos nomes de Caçau, Angelicó, Mel, Homens, Jibuinha, Jarrinha, Pato, De, Peru, Caçou e Bastarda. Segundo o Orto Didático de Plantas Medicinais do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, a Aristoluchia simbifera está presente no Brasil em estados das regiões sul e sudeste, até a Bahia. Confira também uma lista de ervas medicinais para emagrecer que podem ter uso mais seguro que a Calunga planta. Com o efeito desejado, índice deste artigo, não foram encontradas informações seguras e confiáveis que indicam que a Calunga planta emagrece. Além disso, o uso desse tipo de planta não é exatamente considerado seguro. De acordo com informações do Orto Didático de Plantas Medicinais do Hospital Universitário UFSC, a planta é proibida em diversos países e não deve ser utilizada internamente. Isso deve, se ao fato das espécies de Aristoluchia, o que inclui a Calunga, possuírem uma substância conhecida pelo nome de ácido aristológico em sua composição. Mas qual o problema com esse tal ácido? Na década de 90, na Bélgica, uma contaminação de fitotrápicos chineses, utilizados justamente para o emagrecimento, com o ácido aristológico originou o relato de dezenas de casos de uma nefropatia, doença nos rins, além da associação como o aumento dos riscos de câncer urotelial. Na Bélgica, entretanto, não foram descobertas associações definitivas entre o ácido aristológico e ao problema nos rins em questão. De qualquer maneira, apenas a possibilidade da planta danificar os rins e o fato dela ter sido proibida em diversos países já deve servir de alerta quando há sua falta de segurança para ser calculoso, Já que existem métodos de emagrecimento mais seguros e evitar problemas, o melhor mesmo é deixar a planta calunga de lado. Se ainda assim, você quiser insistir, consulte um médico para conversar sobre a calunga e os riscos que ela pode ou não pode provocar para a saúde. É preciso lembrar que, mesmo quando uma planta é considerada segura, ela pode trazer contraindicações, efeitos colaterais e fazer mal ao ser utilizada ao mesmo tempo em que medicamentos, suplementos ou outras plantas. Calcule então qual pode ser a situação de uma planta que já foi associada a problemas graves de saúde como é o caso da calunga. Vale lembrar ainda que não existem plantas ou outros produtos mágicos para emagrecer. Quem deseja e, ou necessita perder peso deve fazer isso de maneira saudável, seguindo uma alimentação controlada, equilibrada e nutritiva. Isso deve acontecer, de preferência, contando com o acompanhamento de um bom nutricionista, que saberá indicar uma dieta que ajude a atingir os objetivos, ao mesmo tempo em que fornece todos os nutrientes e energia que o organismo exige para funcionar apropriadamente. Neste sentido, também é de grande utilidade praticar exercícios físicos com frequência, tendo em vista que eles maximizam a eliminação de calorias por parte do corpo. Entretanto, os treinamentos físicos devem ser iniciados somente depois do aval médico e precisam acontecer sob a orientação de um bom educador físico. O que garante a segurança e eficácia dos treinos. Agora que já analisamos se calunga planta emagrece, vamos entender quais são os seus reais usos e benefícios. Na região amazônica, a docução. A planta é fervida juntamente com a água. Das folhas da planta são utilizadas contra cólicas e o banho com as folhas na água fria é usado para combater as dores de cabeça e as dores musculares. A sua raiz tem usos populares como tônica, estimulante antissética, sudorífica, diurética, antigo, histérica, para febres graves, catarros crônicos, disenteria de arreia e contraveneno de cobra. Além disso, o chá da raiz da planta é usado para aumentar a menstruação, como excitante e cicatrizante e contra úlceras crônicas, sarnas e caspas. O emprego popular da calunga também refere, se há asma, gota, convulsões, epilepsia, palpitações, flatulência, provido, coceira, eczemas, anorexia, ansiedade, prisão de ventre e vermes intestinais. Entretanto, como já vimos no tópico anterior, o uso interno da planta é contraindicado, o que indica que ela pode ser perigosa. Ou seja, usar, lá para tratar as condições mencionada acima pode ser arriscado para a saúde. Portanto, se você sofre com qualquer um dos problemas mencionados acima ou qualquer outra doença ou condição de saúde, procure o auxílio médico para saber qual é o tratamento seguro e adequado para o seu quadro em vez de se arriscar com uma planta medicinal que não é segura. Pode até ser que o médico permita que você inclua alguma planta em seu tratamento, porém, ele lhe indicará uma planta que não vá te fazer mal e te ensinará qual o modo de usar apropriado e seguro. A calunga não pode ser utilizada por mulheres grávidas, porém, mais do que isso, como vimos já acima, a planta possui o chamado ácido aristológico em sua composição, que é o que torna o seu uso interno contraindicado de maneira geral. O consumo crônico da infusão, ato de despejar água fervente na planta, das espécies de aristologia, como a calunga, provoca o rápido aparecimento da fibrosa renal impresticial. Outras evidências apontam que, além de provocar esse mal, o ácido aristológico aumenta os riscos de desenvolvimento do câncer rotelial na boxiga. Estudos também já associaram o uso oral de 10, 50 ou 100 miligramas por quilogramas desse tipo de planta em animais durante 3 dias de tratamento a lesões renais.